Me chama, é o Conrado? Não, é o Padula. Então tá, Padula tá comigo lá de um parque em São Paulo. Gosta do verde, né, Lucas? Padula é um garoto selvagem, gosta do mato. Lucas, teve um roubo aí em São Paulo e teve bandido ou vítima que levou tapa? Que história é essa que aconteceu no litoral de São Paulo? Conta tudo. Tudo bem, Dudu? Uma ótima tarde pra você e pra todos que acompanham aqui o MN 40 Graus Nacional. Gosto do verde porque o verde traz esperança, Dudu. Por isso que eu sempre vivo com um cenário desse aqui atrás. Mas quem levou um tapaço foi o bandido, viu, Dudu? Ele que estava ali em uma avenida movimentada de Santos tentando furtar a motocicleta de um rapaz, de um homem que estava ali, uma motocicleta, é claro, de alto valor, no momento, então, em que ele acaba levando um tapaço. Na verdade, esses bandidos aí, eles não fizeram curso intensivo de como roubar moto. Portanto, eram iniciantes. Não sabiam exatamente como se comportar durante uma ação como essa. Eles estavam ali nervosos, a todo momento fingiam estar armado pra conseguir intimidar, então, o dono dessa moto. Porém, o dono percebeu e, em um determinado momento, ele dá um tapaço ali no capacete de um dos criminosos ali, evitando, então, de ter a sua moto levada. A polícia informou que não houve informação, não houve procuração pra que eles pudessem, então, registrar o boletim de ocorrência. E esse caso, é claro, movimentou as redes sociais aí com as imagens. Inclusive, o motorista que gravava esse vídeo aí, ele buzinou ali pra tentar despistar os bandidos, mas como percebeu que não houve arma, então, deixou com que a vítima se virasse. Olha o vídeo, os bandidos se assustando, ó, durante o roubo, levaram um tapa da vítima e resolveram abandonar esse assalto aí no litoral de São Paulo. Que cidade é Santos? Cubatão é o quê, Lucas? Santos. Santos, né? Santos tá violento. Foi em Santos que também, essa semana, assaltaram o ex-delegado da polícia aí de São Paulo, chefe da polícia. Hã? Praia Grande. Praia Grande. Violência tá super. É Baixada Santista, né? É, ali, ali. Inclusive, nós mostramos aqui Guarujá e outras cidades que se registraram o assalto essa semana. Ah, hoje, aliás, hoje não. Ontem eu mostrei o vídeo lá do, 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 um assalto em plena rodovia também, pra, o pessoal que seguia pra Baixada Santista, meio da rodovia, os caras assaltando ali. Perigoso, perigoso.